Brasileiros na Europa. O que vale a pena assistir nessa terça de Champions League? Hoje tem Boca e River. Como chegam os argentinos para a disputa? Olá, seja bem-vindo a um Futebol Brasil. Eu sou o Lucas Figueiredo e essas são as notícias do dia. Então vem comigo. O fim de semana foi bom para os brasileiros na Europa. Coutinho vem sendo talvez o maior destaque positivo. Fez novamente um grande jogo pelo Bayern de Munique com um gol e uma assistência espetacular para a Guinabre. O meio atacante vem sendo cada vez mais importante na formação de jogada dos bávaros. Ele está sendo utilizado um pouco mais centralizado do que era no Barcelona, mas ainda caindo para o lado esquerdo sempre que possível. Começando sua passagem na Bundesliga com três partidas como titular, dois gols e duas assistências, se espera que Coutinho finalmente volte a apresentar o futebol que tinha com a camisa 10 do Liverpool. Outro cara que foi bem nesse fim de semana foi o Willian. Ele jogou muito pelo Chelsea, de novo, e dessa vez com direito a gol. Já com 31 anos, ele assumiu a camisa 10 deixada por Hazard e vem desempenhando um papel importante nesse time em formação de Frank Lampard. Os blues não puderam ir ao mercado para compensar a saída do Belga, mas o elenco parece estar aos poucos se encontrando seu encaixe ideal. Os jovens Abraham e Mason Mount são importantíssimos, mas não seria justo deixar o Willian de fora das peças-chave desse elenco. Ele foi um dos melhores em campo na derrota para o Valencia na Champions League e é essencial para o Chelsea se quiser se recuperar na competição. E é lógico que eu vou falar dele, porque se tem alguém que está sendo essencial ao time nos últimos jogos, o nome dele é Neymar. O brasileiro fez o gol no final do jogo que garantiu 1x0 sobre o Bordeaux e mais 3 pontos. Nas últimas 3 vitórias do PSG no Campeonato Francês, os 3 gols solitários foram do adulto Ney. Dessa vez com a volta e participação de Mbappé, mas o fato que Neymar vai quebrando na marra o ódio dos torcedores parisienses. Ainda falta muito, mas se continuar esse ritmo, vai ser antes do que todo mundo esperava. E hoje tem Champions League. A segunda rodada da fase de grupos já chega com o Real tentando marcar os primeiros pontos depois do vexame contra o PSG. Mas o jogo contra o Brugge não deve ser complicado para os merengues. Mesmo com a ausência de Bale e Ramos Rodrigues, o time belga ainda não deve ser capaz de segurar a razaia e companhia. O interessante desse confronto é que, sem dois jogadores que vinham sendo titulares no ataque madridista, Vinícius Júnior deve ter mais tempo em campo. A volta de Marcelo e Isco também são fatores importantes nessa terça-feira. Vamos ver se o Real não decepciona dessa vez, né? O PSG, ainda sem Neymar por causa da punição, o Atlético de Madrid, Juventus e City também jogam hoje, mas são favoritos absolutos de suas partidas. Agora, tem duas partidas que valem o ingresso dessa terça-feira. Acho que a primeira todo mundo já sabe, né? Tottenham e Bayern de Munique se enfrentam na Inglaterra com a pressão em cima do time de Pochettino. O empate com o Olympiacos no primeiro jogo e uma campanha fraca na Premier League, resultando na atual sexta colocação, faz a torcida pedir algum resultado realmente positivo de um elenco que jogou tanto na última temporada, né? Já o Bayern de Munique vem da vitória contra o Estrela Vermelha, uma liderança isolada na Bundesliga e um time que vem apresentando um futebol cada vez melhor em campo. Jogo para acompanhar de perto, ver o Coutinho voltando à velha forma e, lógico, Lewandowski marcando uns gols como sempre, né? Agora, um jogo que realmente me interessa nessa terça-feira é a Atalanta contra Shakhtar Donetsk. O time italiano enfrenta os ucranianos em casa depois da pior estrela da Champions League possível. O 4x0 tomado do Dinamo Zagreb foi um balde de água fria nas expectativas dos torcedores. Mas com bons resultados na Série A, o time vem bem estruturado por Gasperini e tenta começar sua recuperação enquanto ainda dá tempo. Do outro lado, eu não acho que o Shakhtar em nenhum momento esperava vencer o Manchester City, o cabeça de chave do grupo, na primeira rodada. Mas tomar três gols sem marcar, jogando em casa, repetindo o resultado do confronto da fase de grupos do ano passado, nunca vai ser um resultado aceitável, né? O elenco é recheado de brasileiros e espera pelo menos repetir o feito de dois anos atrás e chegar nas oitavas de final. Com ambos os times precisando desses pontos, o confronto deve ser intenso. Mas hoje à noite tem jogaço para assistir também. Boca Juniors e River Plate se enfrentam na semifinal da Libertadores da América, um ano depois de uma final histórica pela rivalidade e pelos problemas que houveram, né? Os times argentinos ficam novamente frente a frente, dessa vez no Monumental de Nunes. O Boca Juniors chega com muito mais moral para esse superclássico. É líder invicto do Campeonato Argentino com 18 pontos e tem um elenco melhor que o do ano passado. As chegadas de Daniel De Rossi e Eduardo Sálvio deram ânimo ao vice-campeão da Liberta do ano passado. A zaga reformulada nesse meio de ano também parece estar funcionando bem. Lisandro Lopes chegou por empréstimo do Benfica e já tem a titularidade. A defesa tomou apenas um gol nas oito partidas que fez durante a Superliga Argentina. E Tevez ainda pode ser uma arma forte durante o jogo, já que não é usado de titular desde agosto, né? Já o River Plate perdeu parte das estrelas do elenco da sua última temporada. Quinteiro, que era o homem de armação do grupo, sofreu uma séria lesão no começo do ano e ainda não voltou a jogar. O time ainda viu o autor do último gol da final do ano passado, o Pete Martínez, ir para a Major League Soccer. Desestruturado ainda, não se encontrou no Campeonato Argentino e amarga a sétima colocação. Longe do esperado para o atual campeão da Liberta, né? O River ao menos pode contar com o apoio da torcida. São esperados 70 mil torcedores para esse primeiro jogo da CM. Então não acho que sou só eu que espero o grande clássico, né? E se você já está louco para assistir qualquer uma dessas partidas, já deixa aquele like. Não esquece de se inscrever e clicar no sininho para não perder nenhuma novidade do canal. Se você quiser ver vídeos antigos, ó, valeu e até a próxima.